E aí trilhados, dicas de passeio, né? Pra quem não conhece, Obelisco aqui em São Paulo, uma homenagem aos soldados mortos em combate na Revolução de 32. Vamos ver lá por dentro como é que é, como é que é o local. Eu sempre passo aqui, mas é tão difícil entrar, olha o trânsito. Não tem nem lugar para estacionar, do outro lado é o Ibirapuera, então é muito difícil o acesso até aqui, mas o lugar é bonito, eu acho que vai valer a pena, acho que vale até já se inscrever antes mesmo de ver e curtir o vídeo, o que vocês acham? O Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32, também conhecido como Obelisco do Ibirapuera ou Obelisco de São Paulo, é um monumento funerário brasileiro que se localiza na cidade de São Paulo, na área do Parque do Ibirapuera. Existe toda uma simbologia de números construção deste monumento. A soma dos algarismos da altura da obra, que é de 72 metros, o 7 mais o 2 totalizam 9, e também são 9 os degraus na entrada. A simbologia é complementada pelo desenho do gramado ao redor do Obelisco, que possui uma área de 1.932 metros quadrados, que remetem ao ano, o dia e ao mês da Revolução Constitucionalista de 1932. Um símbolo da Revolução Constitucionalista de 1932, o Obelisco é o maior monumento da cidade, possuindo um total de 72 metros de altura. O monumento começou a ser construído em 1947, porém, sua inauguração correu somente no dia 9 de julho de 1955, e teve sua conclusão no ano de 1970. Foi feito em puro mármore travertilha. Bom, gente, agora que está aqui dentro, né? Então, é um lugar muito, muito lindo. Nossa, de mármore, uma construção incrível. Acho que todo mundo que tem algum interesse pela Revolução de 1932 tem que vir aqui um dia conhecer esse monumento, esse obelisco. uma homenagem a todos aqueles que lutaram, né? Na Revolução, que faleceram. Olha que incrível aqui. Música E aí, você tem alguém que, algum parente, algum conhecido que lutou nessa guerra, nessa revolução? O nome dele está em algum desses monumentos de homenagem. Agora vamos ver aqui, essa parte aqui parece ser ainda maior. Nossa, de fora não parece ser tão grande aqui. O obelisco está bem em cima da gente. Vamos dar uma olhada aqui, tem uma capela, eu acho. Olha esses arcos, essa construção, que coisa linda. O interior do obelisco tem forma de cruz, onde são encontrados painéis feitos com pastilhas de mosaico veneziano, que representam o nascimento, o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Além disso, podemos encontrar em sua parte interna um total de 800 urnas funerárias e três capelas. Escoteiro, Aldo Chiorato, paulista, inocência, coragem e civismo. Aqui repousam. Esse daqui é um menino escoteiro que morreu por uma explosão das tropas de Getúlio Vargas na minha cidade, lá em Campinas. E a família resolveu colocar ele aqui. Esse daqui é o único dos restos mortais que está circuladinho assim, um veritinho. Ele é uma super personalidade da Revolução. E está aqui em São Paulo. Engraçado, né? São Paulo que trouxeram para cá. As famílias que têm interesse em mandar os restos mortais dos seus parentes combatentes aqui para o mausoléu, elas conseguem. Porque tem, às vezes, em cada cidade tem algum, tem às vezes um mausoléu próprio, né? Mas olha aqui, o menino escoteiro Aldo Chiorato, paulista. Mas olha aqui, o menino escoteiro Aldo Chiorato, tá? Se eu tivesse dinheiro suficiente para gastar um tempo para gastar um tempo para gastar um tempo para gastar um tempo para gastar um tempo. Os restos mortais de Guilherme de Almeida e Ibrahim de Almeida Nobre, ex-combatentes e respectivamente considerados como o Poeta de 32 e o Tribuno de 32, se encontram sepultados dentro do mausoléu, bem como os de Paulo Virgínio, considerado um mártir do movimento. Boa noite e eu vou estar com vocês todos. Tombado pelos Conselhos Estadual e Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, o Condepate, o mausoléu do obelisco abriga os corpos dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, o MMDC, mortos durante a Revolução de 1932 e de outros 713 ex-combatentes. É, esse é o túmulo mais central aqui, né? E aliás, fica em cima aqui, fica o obelisco mesmo. Galera, espero que vocês tenham gostado aqui da visita ao obelisco. Eu recomendo muito a todos vocês, recomendo que vocês conheçam sobre a história da Revolução de 32, para quem é do Brasil, quem é do estado de São Paulo. Nossa, dá um lego interessante aqui. Então se inscreve aí no canal, tá bom? Se vocês gostaram, se escutem o tema. Fica aqui uma dica de passeio de viagem, que as trilhas de vocês tragam todos até aqui. Valeu, abraço. Fica aqui uma dica de passeio de viagem.